Música Ah sim, como eu suspeitei, é pedra por debaixo Por isso que não tem árvore Acabamos de desligar um vídeo e já começa outro Porque é isso aí, novela pra marcha É assim, tamo junto galera Encerrei o vídeo aqui atrás, subindo um monte Agora vamos fazer outro, descer no monte Subindo a serra e descendo a serra Agora Diretamente da terra da rainha Nós estamos deixando em sideline 11h35 da manhã Já é, acho que o terceiro vídeo Terceiro ou quarto aí dessa viagem Vamos ver se eu consigo Colocar eles em sequência Pelo menos dá pra vocês assistirem aí Direitinho Isso daqui é a rodovinha M62 Lá embaixo, lá já é a cidade de Manchester Já tá chegando já Falta menos de 40km Vamos ver Desde lá, a gente tá vendo o baú desse rapaz aí na frente E chato pra caramba Descer uns 5 metros de baú aí Dele aí As carretas, a famosa carreta Double Decker Dois andares E de lona ainda Pra complementar Tem hora que Quando bate mesmo o vento Que ele puxa ele lá pra faixa de lá Pra ver que o cara começa a puxar ele pra acostamento ali Pra colocar ela na faixa dele de novo Pedreira esse tipo de Esse tipo de carreta no vento é foda Essa M62 aqui Ela é irmã gêmea da M25 Que é aquela O anel viado ali de Londres Ela é bem movimentada Tão descendo e segurando o freio motor Porque o freio motor é top 25 toneladas em cima Vamos segurando o freio motor Ó Ó Quando o freio motor é top O freio do pedal lá Você nem usa, né? O que eu gosto aqui da Inglaterra de dirigir aqui Que São muito poucos lugares Que tem rescissão pra ultrapassagem Se não é Pra caminhão, né? Se não é livre pra qualquer canto, né? Primeira, segunda, terceira faixa Desde que sobra uma faixa Livre do lado de lá, né? Os veículos mais rápidos Tipo, eu lembro lá na Itália Lá, uma Zodovia Igual essa assim, né? Três faixas Lá com rescissão pra ultrapassagem Pronto, isso aí fica agarrado Atrás do caboclo aqui o tempo todo, né? Não vai Pode ir Naquela filmagem que eu fiz lá da Indo lá de carro, né? Fizer lá um Puta de um túnel novo Que vai de Bolonha até Florença Três faixas Arrumadinho Tudo nos esquemas Bem arrumado mesmo a rodovia lá Restrição Aí tipo, você pega um caboclo subindo ali Pesado, mais pesado que você ali Subindo bem devagarzinho Você tem que ficar agarrado atrás dele ali E não pode ultrapassar, né? Com rodovia de três faixas Tem uma outra que também vai ali Acho que de Modena Acho que de Modena pra Mantova Ali pra onde que o Bruno mora É um retão Tipo assim, chapadão mesmo Um retão, duas faixas Lá também tem restrição Senão pode ultrapassar lá E às vezes Essas restrições enchem o saco, né? Às vezes o cara tá com o horário meio que Meio que estreito aí, né? Aí encontra um na frente que tá tranquilão, né? Tá turistando A câmera aqui, não sei se Ele tem que ficar ali atrás dele ali, né? Ou a subida, né? Alguém que tá subindo mais pesado, né? Pra dar passagem pro outro Que tá mais leia pra ir embora logo Pra desenrolar o lado dele Não, tem que ficar lá Na Áustria ali também Saindo da Itália Entrando na Áustria ali, né? Modovia bonita pra caramba Arrumadinha também Acho que três faixas Você lembra bem? Esse último eu tava gravando E cortou Porque acabou a memória Esse aqui agora Nós vamos ter que editar E já perdi até o rumo do assunto também Fica um aqui, um aqui, um aqui e um lá Fechou aqui tudo aqui É pra acabar mesmo E aí E aí E aí Aqui tem um radarzinho bem escondidinho Pardalzinho bem escondidinho Nós já vejo logo onde é que eles estão E continuam na velocidade normal O malucão da casa lá tá ali ainda Correu, 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 nadou, nadou, nadou e tá aqui ainda E aí E aí E aí E aí Ele tá sem retrovisor do lado de cá Geralmente eles tem uma Um alongador E esse aqui ele tá sem Porque eu não tô vendo o retrovisor dele ali Então praticamente não tem visão nenhuma Tipo aquele entra aqui comendo faixa E tá comendo faixa pro lado de cá Mas sem saber também Não vê ele E aí 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 Estúpida a Sporchín, não é se faz, não? a tensão do motor é redobrada tem que tem que tomar cuidado é doidão, ele vai embora ele vai passar com a casa dele em cima dos carros, ele vai embora olha lá, faça colado isso aqui pega um pouquinho pra cá um pouquinho pra lá e vai embora não dá nem pra ultrapassar né, porque se eu passar ele aqui eu fico agarrado atrás desse carro preto ali, então eu não posso jogar pra faixa de lá pra quarta faixa tem que ficar aqui vendo esse negócio balançando a minha frente pra lá e pra cá vamos lá pra trás dele, acho que daqui uma, duas milhas eu tenho que sair vamos sair daqui da M62, vamos pegar a M60 e eu na minha humilde opinião digamos na minha ignorância eu acho que esse cara devia ter uns batedor atrás eu acho é muito largo esse negócio vai né, pegou a rodovia toda pra ele Salford A666 essa é a estrada do diabo tá, é doido A666 a estrada do capeta é povo ruim de roda acho que eu tenho que sair por aqui passar pra essa câmera aqui porque a outra acabou botando a memória saída 12 saída 12 acho que é a próxima aqui tô vendo nada esses cacete aí na frente não dá pra ver porra nenhuma quer ver o pulo da minha saída eu não vejo o negócio tá cobrindo a rodovia toda vamos ver vamos ver, vamos ver M62 M62 saída 12 tá vendo escrito na placa amarela Liverpool e esse cara vai pra lá também ei vai, vai pegar a mesma saída aqui Warrington tá ali em cima Liverpool Chester tá ali em cima e se euspê tá ali em cima e se eu hissi ele é rixa ali em cima rixa ali ou mor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rendeu bastante a viagem Rotatória, direita Depois direita, depois esquerda Depois esquerda Cheguemos Cheguei e abalei Agora é só descarregar Essa daí Recarregar A outra Vai devagar ali Quando jogar a carga no chão Acho que aqui agora é a direita Direita O navegador está falando também Eu quero dar muita risada Se Eles deixarem as mesmas bobinas em cima E só tem que pegar os papéis Porque na mensagem que eles me mandaram A carga que sai daqui Para outra empresa Não sei para onde Na M1 Terbi É É de bobina também Então Alguma coisa me está cutucando Aqui falando que Vai ser a mesma coisa Vai ser a mesma carga Tipo assim Não vai tirar nada de cima Vamos ver Vamos ver Cadê a empresa Cadê a empresa Royal está aqui Então Está ali Chegamos Cheguemos Cheguemos Curtiu a nossa viagem A última Última Último vídeo Dessa viagem Deixa seu like Compartilha Como sempre Dando aquela força Aquela moral Para o canal Faltando um pouco Para chegar aos 100 mil Aos 100 mil Vou encostar aqui Porque parece que tem um lá dentro Pega essa beirada Aqui Tem outro lá no fundo Mas ele está carregado Com barra A gente está com bobina Então Vamos lá Levar os papelzinhos Beijo na bunda Até a próxima Fumó Fumó E aí Fumó E aí Tchau, tchau.